3h50 da tarde na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela estava acompanhada dos dois filhos, da mãe Mércia Lira, do pai João Lira Neto e da vice-governadora Priscila Krause. A guarda de honra fez a recepção. No plenário, Raquel Lira foi conduzida à mesa de trabalho pelos líderes do governo e da oposição na Alep. 730 lugares foram disponibilizados no plenário, na galeria e em um auditório, onde havia um telão. Foram convidados para compor a mesa os ex-governadores João Lira Neto, pai de Raquel Lira, Gustavo Krause, pai de Priscila Krause, além de Mendonça Filho. Com a mesa formada, houve a execução do hino nacional. Na sequência, houve a leitura do juramento, por Raquel Lira e Priscila Krause. E exerceu meu cargo sobre as inspirações, das tradições de lealdade, bravura e patrofismo do povo pernambuco. Com o rito, as duas assinaram o termo e foram empoçadas. Declaro empoçada no cargo de governadora de Pernambuco, a excelentíssima senhora Raquel Teixeira Lira Lucena. A governadora começou agradecendo a família e falou da responsabilidade que assume. Se alguém duvida do poder da democracia, do poder do voto e acha que na política nada muda, o dia de hoje é uma resposta. Uma mulher governadora, uma vice-governadora mulher. É uma grande honra estar aqui hoje, mas governar não é um privilégio, é uma responsabilidade. Ainda fez críticas à gestão anterior. Aqui cumpri dois mandatos e comecei a aprender a prática, que é sim pelo caminho da política, que de fato podemos fazer mais diferença na vida das pessoas. Nos últimos 16 anos, ainda pouco conheceu ciclos diferentes em sua trajetória. Do entusiasmo ao mais profundo dos alentos. Nos últimos anos, sobretudo, vimos grandes conquistas se perdendo, o aumento da miséria, da violência e a perda do protagonismo, que sempre foi nossa marca. Falou de mudança. Mais do que um desejo, mudar uma necessidade e uma urgência. Construir um governo que chegue mais rápido na vida das pessoas e não se perca em si mesmo. Governar é fazer escolhas. Nós temos as nossas prioridades. Os grandes problemas de Pernambuco são o conhecimento de todos e se arrastam ao longo dos anos. Para além da desigualdade, nosso maior desafio a ser enfrentado, também precisamos priorizar a saúde, o acesso e a distribuição de água, a mobilidade urbana, a segurança, a habitação e a geração de oportunidades. E finalizou dizendo o que deseja para o futuro do Estado. Pernambuco de imprensa. Temos pessoas para cuidar, crianças, mães e famílias inteiras que foram esquecidas pelo poder público e gritam e chamam o socorro e cuidaram. Aos cidadãos e cidadãos de nosso Estado dizem... Encerrado o discurso, foi executado o hino de Pernambuco. Antes de sair, Raquel Lira fez mais uma declaração aos jornalistas. O mais importante de tudo, mais do que o cargo que eu e Priscila estamos ocupando hoje, assumindo hoje, é a responsabilidade que a gente tem de chegar na vida de quem mais precisa. possamos olhar para aquilo que nos une e jamais para aquilo que nos afasta.